E aí galera, o CidzRD aqui de novo, agora mostrando aqui o GTA Online Multiplayer Samp E vou mostrar pra vocês uma técnica de ser o mais super ultra foda no jogo Só que não, aqui tá mandando botar um nome, vou botar aqui Esse nome tá bom, um Cidz só Esse nome já tá registrado, cara Novo nome então, Cocudo, pronto Cocudo, eu acho que não tem nenhum Cocudo Ah, blá 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 Nome Tchandjado Porra, foi Então, foi, agora só escolher o personagem aqui Deixa eu escolher um carinha que pareceu comigo Eu sou negro então Eu sou negro então Vou escolher esse Não É, melhor esse aqui mesmo Então E spawna, spawna E alve a conte, registra Ah, no, sei lá O que que tava escrito ali Não sou, não manjo muito nos inglês Mas, sei lá Ih Ah não, meu jogo travou Não, não Não Filha da puta Enfim, voltei essa porra Que meu PC tinha travado Aí fudeu a porra toda Vem cá, seu vlogabundo Então partiu agora uma diet match Isso aqui agora é FPS Então se embora É, maluco Voltei, voltei Então vão de novo, vão de novo Então vamos ajudar aí, galera Ajuda aí Matei, matei, matei Vagabundo Matei, matei, matei Matei, matei Ih, travou de novo Matei Haha Morga Isso, otário Ih, matei Matei, matei Matei Ah não Meu freg Filho da mãe Você roubou meu freg Ih, tomou só na cabeça Então vai galera Ajuda aí Mata, mata Ai, ai, ai Ah vagabundo Chegou a dois Ai, ai Ai Ai, ai, ai Puta que pariu Lixo Ai, vai esse aqui então É agora Vamos ver se eles me matam Melhor kit do jogo Morra Morra, desgraça Ai Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Vou te matar de pistola Ah, filho da mãe Ai Vou te avogar Ah, não Cara, que mentira Ah, então vamos partir Esse aqui Esse é um serve Galera, que é muito show É É, morri No meio do nada Tá bom Eu tirei o som Pra ficar mais da hora Mas pera aí Eu vou colocar Vou recolequeirar O som aqui Você vem aqui Options Audio Pronto Mas pra não babar muito o vídeo Vou deixar assim Ah, tá bom Essa porra Então é isso Galera Eu sei que tá meio desanimado Mas agora vamos animar Isso então galera Isso aí é Eu vou começar agora A mandar vídeo Mesmo semanal Vamos falar agora Do canal E jogar Então aí você pode perceber Que tem alguns vídeos Meu privado Por causa que eu tive que privar Não é por causa de copyright Nem nada não Eu mesmo que quis privar Por causa que tinha Alguns indivíduos Não gostam Que tem inveja do canal Eu acho que Espero que tenha Deus no coração Mas é que eu tive Umas treta a resolver Eu não chamo de inimigo Eu chamo de amigo mesmo Amigo falso Na real Então é isso Vamos para o parkour Vamos esquecer isso Porque agora É animação Agora é ânimo Vamos lançar aí Vamos mandar vídeo semanal Capaz de vir vídeo Slender Slender parte 1 Pegar as folhinhas Eu vou baixar o Slender Aqui no PC Capaz Então é isso Vamos tentar completar Esse parkour galera Vamos animar o vídeo Ah, 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 ah Ah, vamos Pula Isso Alcides RD O novo parkour do game Então vamos Então vamos Se liga, se liga Viu, viu Macetão Vocês nem viram Então galera É isso sim Ah Filha da mãe Agora vocês querem treta Né galera Vocês querem treta Barra de A Barra de A Barra de A Morra Então é isso galera Eu estou ensinando Só um pouquinho A vocês aí Como é que é o server Barra PK É o parkour Barra CS É os modos de Deathmatch Essas coisas que se dá Para PVP Essas coisas Eu esqueci Da próxima vez Eu vou Essa aqui é só Parte 1 Ah vagabundo Com a passagem de mim Carrega Ah, está toda hora Concertando Mas então galera Isso aqui só foi para mostrar Como é que é o server Tem uma vez Isso aqui Na verdade nem é o gameplay Mas eu considero de gameplay Esse aqui é para finalizar Oh meu Deus Meu carro Ah não Entra embaixo da terra Maluco Ih E eu perdi meu carro Cara Nossa cara E eu parei no meio do nada Ei Então é isso mesmo Estou trazendo aqui E para finalizar Eu vou parar lá no Barra CS Será que eu consigo matar Pelo menos alguém Um vagabundo Indivíduo Lixo Então Ali Vou matar o Roy 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 Roya Roya em mim Lixo Vem cá Vem cá Vem cá Tchau Tchau Fih Fih Não aguento tanques Não Não aguento tanques Não Não Vamos tacar Vagabundo Não Morreu 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 Ah não Que mentira Como cara Vocês viram O cara estava com zero de vida Ah não Na moral Agora eu vou me vingar Ah cadê aquele cara Cadê 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 ele Cara Eu sou muito para o cu O cara Ele era bem vindo Para Ih Freg fácil Vai Mata Pronto You kill it Já virei uma estrelinha Mas então É isso aí Se gostou do vídeo Vai dando like E esse mesmo Eu vim para trazer Eu não veio para explicar Eu vim só para explicar Mais ou menos Que eu não sou tão chegado Assim Mas eu tenho alguns amigos Que jogam E que jogam tempo E já sabe Como me mexe nesse lixo Eu só vim Para explicar Mesmo Como é que é Mais ou menos Que tem o barra PK Parkour Tem várias coisas também De pular de paraquedas Essas coisas assim Que eu até esqueci Peraí Tem que estar uma barra aqui Eu acho que eu vou Para finalizar E o cara E o querido Foda-se Então Aqui Porra Quero fazer o vídeo Ah não Pronto Vim esse por cima Esqueci Ah Depois eu vou ver Com meus amigos E vou Recontinuar o vídeo Se Deus quiser E esse Passei por cima Passei por cima Passei por cima Ok Então É isso mesmo galera Se gostou Dá like Eu fico agradecido muito E eu Tragarei Mandando Mais gameplay É isso aí E Fique com Deus E valeu